Olha aí, meu querido aluno, minha querida aluna, mais uma questão envolvendo aquele conteúdo que você ama. Questão de língua portuguesa com a Banca Bunespe, envolvendo o uso da crase. Um assunto bem interessante, tem muito candidato ou candidata que tem medo do conteúdo, não sabe por onde começar, mas vamos lá, não abandone esse tópico lá do teu concurso. Ele tem que fazer parte da sua preparação. Quer uma dica de como estudar a crase? Vamos lá. Começa com casos proibidos, depois vai para casos obrigatórios, depois vai para casos facultativos. Os casos facultativos, o vinho notado, que ultimamente vem sendo bastante cobrado pelas bancas. Então é desse jeitinho aí que eu falei que você vai estudar corretamente o uso da crase. Vamos lá. O sinal indicativo de crase está corretamente entregado em qual alternativa? Então vamos lá. É ler item por item e identificar aí o nosso gabarito. Vamos lá. Letra A. Ainda muito pequena, já é possível a criança começar a gostar de livros. Olha aí. Gostar, gostar, gostar. Gostar é verbo. E quando é verbo, a crase sai de perto. Não pode ser letra A. É isso? Vamos lá. Letra B. Em uma livraria, as crianças manuseiam e escolhem livros a seu bel prazer. Olha aí, eu tenho aqui um item masculino e diante de masculino não tem crase. Letra C. A obrigação técnica de selecionar livros para os alunos cabe a alguém. Isso cabe a alguém. A quem? A área docente. A mais A. Crase haverá. Olha aí. Gabarito. Letra C. Letra D. Sentir-se igual a uma fada pode aumentar a autoestima da criança. Olha aí. Uma. Artigo indefinido. Não tem crase. Letra E. Um livro pode estar associado a situações delicadas que a família está vivenciando. Está associado a algo. Às situações. Então, neste caso aqui, eu deveria ter a crase pluralizada. E não no singular. Situações. Está no plural. Crase também no plural. Então, é um errinho aí no detalhe. Mas um detalhe que faz toda a diferença. Então, espero que você tenha entendido. Nos encontramos aí no próximo vídeo. Não deixe de comentar. O seu feedback é muito importante. Valeu. Tchau. Tchau.